Eu tô vendo daqui um Pyro Raptor e eu acho que ele me viu, eu não tenho certeza. Não, ele não me viu. Vamos chegar aqui e vou assustar ele, ó. Se liga. Aí, botei ele pra correr. Mandei amizade. Só pra zoar mesmo. Eu poderia ter atacado ele, mas eu não tô com fome, então eu não tenho por que fazer isso. Só tava zoando mesmo. E bom, galera, a gente tá aqui, Demônio Lofossauro. E eu vou indo em direção aqui ao Golf, tentar encontrar alguma coisa lá. De repente, algum outro Mano Lofossauro, né? E a gente vai ficar... E lá foi ele, ó. Mas bom, vamos deixar aquele Pyro Raptor lá. E vamos seguir aqui dando uma exploradinha. Vambora. Eu vou sair numa aventura! Acabei de encontrar aqui um grupinho de Mono Lofossauros. E a gente está atrás aqui de um Tiranossauro Rex. Aliás, tem dois Giganotossauros bem próximos da gente. Aqui do lado. E eu acho até que o Tiranossauro Rex, na verdade, vai caçar os Gigas. Ah, e agora que eu vi, tem um filhotinho ali com o Tiranossauro Rex. É por isso que os Mono estão indo devagarzinho atrás. Ali, ó, tô enxergando. Eu não vejo. Olha, eu tô muito próximo agora do Tiranossauro. Ele vai deixar o filhotinho escondido ali, ó. Foi aí em cima. Pegou. Já era. Pegou o filhote. Vamos atrás, vamos atrás. Aí, cadê, cadê, cadê? Aí. Eliminado. Já era. Acabaram aqui de caçar o filhote do Tiranossauro. Muito bom. Cadê os Gigas? Eles foram embora? Eu acho que foram mesmo. Covarde. Aí, vamos mandar ameaça. Ah, vamos tirar. Pera aí. Vamos tirar aqui o Sukumimo. Ha. O cara querendo pegar a nossa carcaça. Muito bom. Ha, ha. Acabaram de caçar o filhote do Rex, velho. E o cara não tá nem aí. Aí, ó. Expulsei. Ha, ha. Ó, o Sukumimo. E eu acho que aqueles Gigas notossauros fugiram do Tiranossauro Rex. Devem ter enxergado ele no mato e aí serão correndo. Só ficou aqui o Sukumimos porque, como eles têm água, né? Eles podem se esconder nela facilmente. Aí, ó. Ó, maravilha. Agora a gente pode terminar aqui de devorá-la e descansar um pouquinho. Não que a gente precise, né? Mas é bom a gente pegar um bronzeado aqui. E a pele de vocês é tão clara e tão macia como o bumbum de bebê. Acabou de chegar aqui um Giganotossauro filhote. Olha ali, ó. Já mandei amizade pra ele. Até porque a gente ainda tá com a carcaça aqui do Tiranossauro Rex. E o Sukumimo ainda tá tentando pegá-la. Aliás. Ó. Ah, eu acho que ele vai ir atrás do Giga. Deve ter enxergado. É. A gente que não vai caçar esse Sukumimo. Até porque se ele não for uma ameaça pra gente, não tem porquê a gente fazer isso. E o Tiranossauro Rex tá na espreita aqui. Então temos que ficar bastante atentos quanto a isso. Ah, e também... Ih, acabou a carcaça. Eita, nossa. Acabou aqui. É, vamos sair então pra caçar mais. E como eu falei, como o Tiranossauro Rex ainda tá aqui em volta, os Gigantossauros eu acho que ainda estão também. Porque eu escutei um grito aqui pra direita e ali tá o Tiranossauro, ó. Eita, nossa. Corre, corre, corre. Corre que o Rex tá agachadão ali. E eu acho que os Mono foram atrás do pequeno Giga. Olha o Giguinha aqui. Olha ele correndo. Por favor, não me matem. Será que vão caçar ele? Ó, coitado, velho. Eu não tô com fome, mas eu não sei os outros. Já estão cercando o Meliante. E aí? Mandar amizade pra ele. Não tem por que caçar, velho. Não tem por que caçar. Vambora. A gente tá cheio aqui. Então vamos sair correndo e deixar o Meliante ali. Pelo menos eu acho que ninguém tá com fome, né? Tavam devorando a carcaça do filhote. Ali do Rex. Então, acredito eu que estão de boa. Olha só um Tiran aqui, galera. Mandar amizade pra ele. É, tá indo embora agora. Ah, e eu tenho uma notícia muito legal. Encontramos aqui um filhote de Monolofossauro. Não, não é de Lofossauro. É Monolofossauro mesmo. E agora ele vai ficar acompanhando a gente. Então, vamos indo aqui. Acabamos de chegar aqui na Queda da Morte. E tem um Giganotossauro Albino. Mandar amizade pra ele. Caraca, parece Indominus, velho. É igual. Olha só, tem uma carcaça. Perfeito pra nós. Vamos comer. O Giga tá ali. Acredito eu que não vai fazer nada. Até porque ele tá com uma carcaça. Então, pode já estar com o bucho cheio. Mas o pessoal tá dando uns gritinhos. Será que ele tá vindo aqui? Não, ele tá ali parado. Mandei mais uma amizade pra ele. Só pra garantir. Ele até se virou. Tá agradecendo. Bom, nós temos aqui mais um Monolofossauro com a gente. O cara tá ali se alimentando. Eu nem terminei de comer ainda. Calma aí. Aí, pronto. Vamos devorar tudo. E aí depois, caso o grupo ainda esteja com fome, a gente vai caçar. Parece que o pessoal decidiu atacar o Giganotossauro. Então, vamos lá, né? Já vou correndo aqui. Vamos com... Oh, acho que ele se ligou. Vamos aqui. Oh, é. Ele se ligou. Aí, beleza então. Vamos atacar o Meliante. Opa! Vamos girar. Olha ele. Eita! É dificuldade, galera. Nossa, eu tô me arriscando muito. Então, vamos ficar agachadinho. Vamos ver se eu consigo morder ele. Ó, foi. Tô indo. Opa! Aí, calma. Aí, beleza. Pronto, uma mordida. Aí, pegou. Acho que pegou no rabo. Ó, perfeito. Boa, 06. Boa, garoto. É isso aí. Acho que eu consegui acertar. O outro mono tá a dois quilômetros de distância da batalha. Mono versus Giga. Essa é interessante. A gente só tem que acertar uma mordida. Ou duas, pelo menos. Pra ele tá com sangramento. Aí, ele vai ter que se obrigar a deitar. No caso. Só que é uma vacilada e já era. Esse que é o problema. Ó, vamos pegando aqui um ângulo. Vamos ver. Já tá ficando de noite também, o que é perigoso. Ó. Agora. Vambora. Vambora, vambora. Aí, tô atrás. Mordi. Tô mordendo. Tô mordendo. Acertei. Aí, ó. Consegui acertar algumas mordidas. Perfeito. Uau. A mãe dele deve tá muito orgulhosa. Eu só tenho que cuidar pra não ficar cansado. Opa, entrou em posição de bote. Entrou em posição de bote. Vou me afastar. Beleza. Só cuidar aqui agora. Calma. Ó. Vou ligar aqui a visão noturna. Nossa. Mega branco. Ainda não dá. Aí, ó. Tô atrás dele. Pronto. Nossa, acertou. Não. O monolofossauro me acertou, velho. Vamos correr. E pelo que eu vi, ele tá machucado. Nossa, eu vou me afastar bastante aqui da luta. Pronto. Me afastei. Eu acho que essa distância tá boa. Eita, nossa. Aqui, ó. Pronto. Eles tão lutando lá. Opa, tem outro giga aqui, ó. Caraca, tá passando ali. Ah, galera. Eu fui mordido pelo mono. Mas tudo bem. Acontece em uma batalha, né? Não tem... Não tem muito o que fazer. Só sei que ele tá indo embora lá agora. Não sei se dá pra enxergar muito bem. Não. Essa não. Aquele giganotossauro eu acho que é amigo do outro. Nossa. Agora ferrou, galera. Agora não tem como a gente lutar mais. São dois. E o pior é que as minhas mordidas foram efetivas. Porque, pelo que parece, ele tá um pouco machucado. Ih, tá vindo aqui. Nossa. Vamos sair correndo. Vamos desistir de lutar. Vamos embora. São dois gigas aí. Já dificulta demais. Olha só aqui o que a gente encontrou. Um ceratossauro. Ele tá na água aqui. Tá todo mundo cercando ele. Já mandei aqui um grito de ameaça. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai se afogar? Ah, eu não acredito nisso. Será que tem algum outro bicho por aqui? Ele pode estar com uma família, mas eu acho que não. Olha, todo mundo cercando ele. E, pelo que parece, ele é um ceratossauro meio que... Não completamente adulto. Sei lá. Ih, rapaz. Eu acho que ele se afogou agora. Se foi. Cara, se afogou, velho. Pra não virar comida. Não acredito. Vambora. Acabei de encontrar aqui um estegossauro adulto, só que não completamente adulto. Tá correndo ali, ó. Vamos ver se eu acerto uma mordida nele. Vamos lá. Só tenho que cuidar aqui pra não tomar. Olha ele aqui. Toma. Mordi. Aí, acertei. Eu acho que ele vai ser eliminado já. Olha, ele tá sangrando bastante. Caiu. Caraca, uma mordida, velho. E já derrotei ele. Vamos comer porque eu tava precisando. Foi muito fast. Sério, muito rápido. Ih, ó. Chegou aqui um monolinho pequeno. Vamos comer, né? Deve estar chegando a tropa também. Vamos se alimentar. Ficar ali quase que 100% e deixar pros filhotes. A gente tem mais galera vindo. Estão lá pra baixo. Infelizmente a gente perdeu, né? O seratossauro. Mas não tem problema porque encontramos este estegossauro aqui. Ó, chegou a tropa. Olha só, encontrei aqui um trodão. Um trodãozinho aqui. E agora ele saiu correndo a toda velocidade. Ih, rapaz. Perdi ele. Ué? Ele tinha ido pra cá, velho. Sumiu. A noite tá gritando aqui, ó. Foi pra baixo. Tá ameaçando alguém. Caraca, velho. Um trodão, maluco. Se bem que era um trodão meio mutante, né? Junto com um Velociraptor. Mistura. É isso mesmo? Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. A gente caçou aqui o estegossauro. Tivemos altas aventuras como monolofossauro. E realmente, eu espero que vocês tenham gostado. Então acessem aí na descrição. Vai ter os links para caso você queira entrar no site oficial. Ou caso queira ser um membro também. Tá tudo aí certinho. E acabou de gritar aqui um Velo. Não sei pra que direção. Mas foi por aqui. Temos que cuidar porque tem os filhotinhos, né? Mas bom, então é isso. Valeu, até mais e tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri